Muito longe, hein? Não, porque tá bom. Você pode aproximar mais, você pode aproximar mais. Aí tá bom, já? Tá bom, hein? Tá bom. Tá bom. Com a participação do ouvinte. Segundas, terças e quintas. Das 20h às 21h. Aqui, na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Itamar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de nutricionista, e professor de nutricionista, e professor de nutricionista natural, e sugestões e tratamentos básicos. Fique ligado. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como o bem vai a tua alma. Percebo João, capítulo 1, versículo 2. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais mais uma edição do seu programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, aqui na Nova Mensagem. Hoje, a primeira edição semanal desse programa, um dia que, para os paulistas, paulistas, é, é isso, paulistas, é feriado, para a grande maioria das cidades do estado de São Paulo, feriado. Pouca gente na rua, pouca gente, né, é, muita gente viajou, pouca gente está ligado nos assuntos da cidade, mas nós estamos aqui no nosso posto do dever. Sempre levando até você uma nova mensagem de saúde, levando até você uma mensagem de qualidade de vida, de prevenção das enfermidades. Eu estou em semana de curso de iridologia. Começamos ontem, no domingo, e vamos, nesta primeira turma, até dia 18, de 8 a 18. Aí, entre aspas, descanso três dias e recomeço dia 22 a 26. Por enquanto, porque já dentro de outra semana, já viajo novamente, viajo para o Rio, viajo para a Fortaleza, estou meio afônico, estou meio rouco de tanto falar. Imagina, das oito da manhã às seis e meia da tarde, falando. Todos os dias, e assim vai ser. Mas aqui estamos no nosso posto do dever, ok? E eu quero mandar o meu boa noite a todos os que estão sintonizadinhos conosco. Inclusive, inclusive, desta turma, alguns alunos desta turma ficaram de estar conosco nessa noite. E daqui um pouquinho eu quero ver quem da turma de iridologia está me acompanhando nessa noite. Para quem não conhece ainda a cinemática do meu programa, aqui nós temos algumas maneiras de você me acompanhar, de você interagir comigo. A primeira maneira de você interagir comigo é pelo WhatsApp do programa. Qual que é o WhatsApp do programa? 15 9 8 1 18 5 6 5 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 6 Mas sempre que estamos aqui ao vivo, também retransmitimos esse programa via Facebook. Você que me acompanha no Facebook, a página do Professor Edomar, é só você procurar lá. Prof, de Professor Edomar Cunha, você encontra a página, curte a página, compartilhe a página, e logo você encontra, então, a live do programa. Compartilhe essa live do programa, marque seus amigos que você acha interessante também acompanharem essas informações, pois aqui nós damos dicas de nutrição, dicas de prevenção, dicas de tratamentos naturais, sempre usando os elementos da natureza. Ok? Então, você tem acesso através do Facebook, através do WhatsApp, e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem. O telefone da Rádio Nova Mensagem, de Sorocaba, 33 18 9307. Será que acertei? E aí você vai poder falar comigo ao vivo, beleza? E aí você vai poder falar comigo ao vivo, beleza? Leudi, olha só. Olha só, ligado no programa e curtindo o frio do sul. Você acredita que aqui não chegou os respingos desse último frio, gaúcho? Estou com saudade do frio, tá? Leudi, temos gente fazendo curso aqui conosco da cidade de Caxias do Sul, tá? Temos gente aqui conosco da cidade de Torres do Rio Grande do Sul, temos mais gaúchos, mas que estão morando fora do Rio Grande do Sul, ok? Então, temos uma turma bacana, Santa Catarina, Paraná, interior do estado de São Paulo, aqui da capital, do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, de Salvador, de diversos lugares, ok? Então, deixa-me ver quem é que está aqui, a primeira pessoa que entrou aqui, Vanessa Barbosa de Indaiatuba, Felipe Rafael e Ana Paiva, Rosane White, Rodrigo Zonato de Curitiba, o vizinho do Silas. Você acredita que nessa correria, ontem e hoje, ainda não tive tempo nem de falar com o meu filho lá em Curitiba? O Rodrigo é vizinho dele, será que ele está conosco hoje? A Marli Gabriel Lopes, boa noite, coloca meu nome no sorteio. Para as pessoas que são daqui de Sorocaba, daqui da região, das cidades vizinhas, Votorantim, Salto de Pirapora, Itu, Boituva e as outras cidadezinhas daqui da região, Capão Bonito, a cidade inteira em Capão Bonito, me acompanha. Agora, aqueles que são daqui da região, se pedirem, como a Marli pediu agora, eu coloco o nome numa lista de sorteio, onde no final sorteamos dois nomes para passarem uma avaliação de saúde através da iridologia no meu consultório central. Lúcio Donizete Lara, conosco, Ana Paiva, boa noite, a Vanessa Guimarães, também conosco, Vânia Lamarca, boa noite, professor, coloca meu nome no sorteio, Vânia Lamarca. Quem mais? Rosane Whiter, boa noite, professor, sempre aprendendo mais com o senhor, obrigada. Janete Cunico, lá de Marechal Cândido Rondon. Ô, Janete, tem uma aluna de Santo Antônio do Sudoeste, de Santa Catarina. Teres, e esse sobrenome eu não consigo dizer. Kzep, como é que é? Teres Kzepanik. É polonês, deve ser, né? Russo, alguma coisa. Ivanete Florido, Margarete Brandão Cossin. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio, por favor. O que é bom para quem tem lúpus? Margarete, Margarete com TH, Brandão. Vamos deixar o outro sobrenome para depois. Lúpus, Margarete, é uma doença autoimune, você já deve saber. Para doenças autoimune, o sistema imune está perdido, está atrapalhado, está atirando para tudo com o telado, sem direção. Está acertando os próprios amigos. Precisa de imunomodulador. A primeira coisa, tire o açúcar da sua vida, tire o trigo da sua vida. Tire a carne, os derivados de carne, porque tudo isso faz com que o corpo reaja. Você deve ter, possivelmente, uma alta permeabilidade intestinal. Hoje, eu explicava isso para os alunos no curso. E a alta permeabilidade intestinal faz provocar, provoca no nosso organismo, então, as doenças autoimunes. O trigo é um dos produtos que favorece a permeabilidade intestinal. Agora, abuse de alimentação viva, alimentação crua, frutas e vegetais crus, frescos, o mais natural possível. Complemente a sua alimentação com vitamina C. Lá no consultório, eu indico muito A, O, E. O A, O, E é um imunomodulador natural. Os cogumelos são muito importantes como imunomodulador. Todos os cogumelos comestíveis. Desde o champion, shiitake, maitake, os cogumelos, em geral, trabalham muito modulando o sistema imunológico. Os cogumelos comestíveis. Aliás, todos os cogumelos são comestíveis, né? Todos eles são. Alguns uma única vez. Olha só. Vitamina D em alta dosagem. Mande fazer, numa farmácia de manipulação, vitamina D3 em gotinhas de 1.000 UI cada gota. 15 gotinhas pela manhã. Mas, no seu caso, Margarete, o ideal era passar numa avaliação. Porque a doença autoimune é mais séria. A Viviane Messias pede para colocar o nome no sorteio. Adaline Chirac, lá de Vale do Caí, Rio Grande do Sul. Ou uma das ex-alunas de nosso curso. Dulce Dutra, boa noite. Helena Almeida Forim. Boa noite, professor. Sou de Londrina. Conheci vocês no Congresso da Home Life. Maravilha! Um abraço, amiga! Me conheceu lá em Foz do Iguaçu. Renata Lima Rocha. Boa noite, professor. Estou aqui, mais uma vez, para pedir que o senhor coloque o nome do meu esposo no sorteio. Adinaldo Ferreira. Vera Lúcia Costa. Boa noite, professor. Por gentileza, coloca meu nome no sorteio. Maravilha! Vera Lúcia Costa. Quem mais que está aqui conosco na live? Maria de Fátima Carvalho. Boa noite, professor Edomar. Do Caravajo, Nova Veneza, Santa Catarina. Não perca o seu programa. Não é bonito isso? E a Marli Gabriel Lopes. Comprei o Starbiene. Estou tomando uma colher rasa de sopa com água duas vezes ao dia. Três vezes ao dia, amiga. É isso mesmo? Três vezes, não duas, tá bom? Isabete da Silva. Boa noite, professor. Estamos na escuta. Coloca o nome de Helena Fernandes. Helena Fernandes. Leandro Moca conosco. Um abraço. Jô Brasisieves. Jô Brasisieves, né? Conosco. Armando Vernaschi de Maringá. Henrique Craves de Curitiba. Sara Costa. E no WhatsApp? Quem é que já está conosco aqui no WhatsApp? Vamos ver? Vamos ver a lista dos que já escreveram para nós? Tem pessoas que mandaram áudio. Não posso abrir áudio aqui. Ricardo de Piraju. Está me acompanhando, ex-aluno. Quem mais? Quem mais? Tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Boa noite, professor Edomar. Coloca o nome da minha esposa, Claudineia. Claudineia. Ok? Olá, doutor. Boa noite. Tudo bem? Estamos aqui ligadinho à programação hoje. Aquele abraço. Por favor, coloca o nome da minha mãe, Maria José, para sorteio. Quem escreve? A Carolina. Maria José ligado à Carolina. Estamos conectadas. Oh, maravilha. Alunas. Sinara, Camila e Tatiana. E mais a mãe da Sinara. Estão conosco. Maravilha. Um abraço. Olha aí. As primeiras alunas do curso que manifestaram-se presentes aqui. Quem mais? Quem mais aqui? Só um pouquinho. Só um pouquinho. A Silmara Quentília. Esta é outra. Tem a Sinara e a Silmara. Essa Silmara é a esposa do Wagner, lá de Minas Gerais, conosco, sempre me acompanhando. Olá, doutor. Boa noite. Tudo bem? Estamos ligadinho na programação de hoje. Aquele abraço. Quem que é? Ah, é a menina Letícia. Letícia de Sorocaba. Beleza? Letícia. Pode colocar o nome dela. Ok? Quem mais aqui? Boa noite. Tudo bem com você? Estou preocupada. A falta de ar continua. Ah, minha amiga. Mas não inculca, não. Não inculca. É a... É a... Maria Paula. Não inculca. Olha a cabeça, amigo. Olha a cabeça, tá? Pessoal, estão mandando, estão mandando, é, é, áudio. Não posso ouvir áudio aqui. Não posso abrir áudio aqui. Tá bem? Só um pouquinho. Boa noite, professor. Estou na escuta. Júlio Carlos de Tu. Ô, meu irmão. Pensei que você ia dar uma parecida lá hoje, feriado. Faça uma visitinha lá pra gente. Boa noite, professor. Sempre aprendendo um pouco a cada dia com suas dicas. Paulo Tomozik, daqui de Sorocaba. Paulo Tomozik. Antônio Chafrão de Londrina. Boa noite, doutor. Tudo beleza? Um abraço, seu Antônio Chafrão. Maravilha ter a sua audiência aqui. Tá? É... Só um pouquinho. Oi, boa noite, professor Edomar. Me chamo Gleice. Dou, sou de BH. Endovaginal, descobre se tem endometriose? Doutor, pra que servem os exames TSH, FSH, testosterona livre? Estou tentando engravidar há quatro anos. Metformina 500 miligramas ajuda a engravidar? Me responde, por favor. Ô, minha amiga. É o desespero. Hoje ainda falamos no curso sobre mulheres com dificuldades de engravidar. São várias as causas. Pode ser hormonal. Esses exames que o médico lhe pediu aí, é todos pra ver a sua parte hormonal. Ok? Pode ser uma endometriose. Nós ainda falamos hoje no curso que temos resolvido muitos casos de endometriose e mulheres que não engravidavam e hoje estão grávidas graças ao tratamento natural. Pode ser um problema mecânico do corpo. E hoje nós explicávamos isso na aula. Quando há um prolapso de colo, uma queda de colo transverso, apertando os órgãos do baixo ventre, acaba afetando a área ginecológica. Então, precisaria, minha amiga, passar numa avaliação. Ok? Olá, professor. Tudo bem? Queremos fazer o curso de iridologia com você. Quem que é? Quem que é? A Helena Forim, lado 43. Ô, minha amiga, me chame depois, fora do horário que a gente conversa. Fora do horário do programa. Será um prazer. Ok? Boa noite, professor. Professor, quanto tempo. Pessoal escrevendo aqui. Agora sim. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Meu nome é... É... É um nome diferente. Vermageã. Eu tenho muitos gases no corpo, depois de uma cirurgia de hérnia. Você tem algum remédio para isso? Manda a resposta. Em voz, por favor. Olha só. Precisaria ver o quadro de perto. Mas, em regra geral, eu indico plantas carminativas. Você poderia combinar gengibre. Gengibre. É uma planta, uma raiz que a gente usa muito aqui no Brasil. Gengibre com erva doce. E também alfavaca. Gengibre, erva doce e alfavaca. Trabalha muito na questão dos gases. Ok? Boa noite, professor. Márcia Valéria. Meu marido está com uma tosse constante. O que eu poderia dar para acalmar? Coloca o meu nome, por favor. tosse constante. Pegue umas duas, três colheradas de sopa de mel, mel puro. Coloque a ferver numa caneca que você possa levar ao fogo. Nesta época, frio, o mel está duro, cristalizado. Então, você vai mexer, vai mexer, vai mexer e ele vai desmanchar. Quando ele tiver todo o líquido, ele vai ferver. Quando o mel ferver, ele levanta igual leite, igual café. Nesta hora, Márcia Valéria, você precisa ter óleo essencial de eucalipto. Compra nas lojas naturais, compra nas farmácias naturais. Óleo essencial de eucalipto. Aí você vai pingar umas seis gotinhas de óleo de eucalipto nesse mel. Mistura bem. Na hora que você mistura, ele faz um barulhinho assim. E levanta uma fumaça. Se alguém tiver ali do lado com o nariz entupido, já descongestiona na hora. E aí, toda vez que der a crise de tosse, coloca um pouquinho desse mel com óleo de eucalipto na garganta. Simplesmente fantástico. Olá, boa noite. Tenho diabetes. Gostaria de ajuda, por favor. Tá? A pessoa não colocou o nome aqui. Tá? Não colocou o nome. No final do celular, 6903. 6903. As pessoas que pedirem, nós colocamos o nome numa lista de sorteio para avaliação, para consulta comigo, no meu consultório. Mas vamos lá. Para você, ajuda para o diabetes. Você já sabe que o açúcar não é legal para diabetes, não é mesmo? Você já sabe disso. Todo mundo sabe. O diabético sabe. O que pouca gente não sabe, o que pouca gente sabe, digo, é que o trigo, o pão, o biscoito, o macarrão, a pizza... Ah, mas isso não é doce, professor. É salgado. Isso sobe tanto o açúcar no sangue, a glicose, quanto o açúcar. Vocês sabiam disso? Tá? Então, risque o trigo, o pão, o biscoito, o farináceo de trigo da sua vida. Use e abuse da cebola crua. A cebola crua tem um mimetizador de insulina. A gente chama de insulina vegetal uma substância chamada glucoquinina, que faz baixar a glicemia. Tá? A cebola crua. Né? Fantástico! Cebola e alho, gente, não pode faltar na nossa alimentação. Eu dizia para os alunos lá no curso que para a AIDS é a primeira coisa, para não pegar a AIDS é a primeira coisa, alho e cebola. Por quê? O aidético nem chega perto. Tá? Aí alguém disse, ninguém chega perto. Alho e cebola. Agora, muito, muito, muito agrião na alimentação. Batata e acon. Conhece? Batata e acon crua. Tem um sabor de pera. Um pedaço bom de batata e acon. Batata e acon. De manhã, outro meio-dia, outro à noite, junto das refeições. Ok? E aí depois entro com a suplementação. Lá no consultório eu indico um suplemento chamado Dolcevita. Olha o nome. Dolcevita. Vem em forma de sachê. Um sachê pela manhã, outro à tarde com água. Terezinha Fagundi conosco sempre. Quem mais? A pessoa aqui está pedindo para eu mandar a mensagem de voz. Ah, mas agora, nesse horário, não consigo. Beleza? Agora eu quero abrir o telefone da Rádio Nova Mensagem. 33-18-9307. Feriado, pouca gente por aí. Mas vamos ver. 33-18-9307. Está liberado para você me ligar. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Judite. Ah, é isso que eu estou achando. A Judite que ligava aqui de primeiro? E daí, sumiu da minha vida? Não, eu estou falando com a minha vida agora. Ah, maravilha. E o que eu posso lhe ajudar hoje, Judite? Porque eu tenho um paciente de infarto. Opa! Mas quem é a pessoa? É pessoa de uma certa idade? Eu. A senhora? Eu. Mas por que que deu infarto? Ah, eu mesmo que falava que eu passava muito mesmo, né? Mas... Foi um dia, eu fiquei ruim, ruim, ruim. Fiquei 10 dias, 10 dias, mas tá frutado, assim, pra fazer ferido. É. É. Quase me viu. Agora, dona Judite, eu falava no consultório ontem, pra que passar nervoso, dona Judite? Ah, não tem nada de ficar nervoso, André. Tá ansioso, né? Mas olha só, deixa eu dizer pra senhora. Primeiro lugar, quem já teve infarto, quem tem predisposição pra infarto, quem é de família de pessoas com problemas cardíacos, tem que usar e abusar da cebola e do alho. Muita beterraba crua também pro coração, tá? Ah, e agora, a senhora tem caneta na mão, eu quero lhe dar uma dica de um produto. Toda pessoa que já infartou, toda pessoa que já ameaçou infarto, toda pessoa que tem histórico de doença cardíaca na família, tem que tomar esse produto. Eu nunca infartei, mas eu tenho uma família de infartados, o meu pai morreu do coração, minha irmã mais velha morreu do coração, alguns irmãos já tiveram infartos gravíssimos. Então, eu tomo todos os dias, dona Judite, um produto chamado Actua. A-Q-T-U-A. Ele vem em forma de sachê, é gostoso. Um sachê pela manhã e outro à tarde diluído na água. Fantástico. Ah, e é tanta gente que agora não lembro de cabeça. Ah. Ah, mas o que que o psicólogo entende de tratamento natural? Ah, eu não tomei, nem eu, né? Aquele de, como eu me vi, porque ela falou, não pode tomar esse bebê, não pode. Aí, eu fiquei com o Manu, outros e tal, e tal, aí me deu, me deu, é que fácil, né? Pois é. Eu fui, eu fui passar pelo médico, e ele me mandou fazer aquele caráterismo, que era bem entupida. Graças a Deus, a senhora tá aí. Eu dou um abraço, a senhora. É, então assim, ó, agora quem cuida da sua vida é a senhora, não tem nada de falar pros outros. Comece a tomar aractua, comece a comer alho, cebola, tomar limão na água todo dia, água de Ibirá todos os dias pra senhora, que isso vai lhe ajudar, tá bom? Tá bom. Valeu, um abraço, dona Judite. Oi, eu nem voltei mais lá pra conversar com a senhora, porque já me deu aqui, pode ir, né? Não, mas pode voltar, sim, pode voltar. Tá bom? Pode me voltar, gente. Valeu, boa noite. Boa noite. 33 18 9 307. Alô, boa noite. Ei, boa noite. Com quem... Oi, Ruth, tudo bem, dona Ruth? Tudo bem. Colocar o nome pra sorteio. O meu nome é, ó. Já colocamos, já colocamos. Muito obrigada. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. 33 18 9 307. Malu Perim, estou na escuta, abraço. Um abraço pro seu Joaquim, um abraço pro Natanzinho. Clóvis Antequeira, sempre conosco. Neusa Tobias, conosco. Maravilha. Tamire Chaves, boa noite. Vamos lá, mais uma ligação? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Ah, meu filho, eu não conheço ainda. Ah, não conheço. Hoje eu não tô conhecendo. Eu tô cansado hoje. Eu fui aí hoje. Ah, a dona Leila? Não, a Elisete. Ah, a Elisete, a senhora foi lá no consultório hoje? Foi hoje. Eu tava dando palestra, eu queria me conhecer. Ah, e por que que não pediu pra você gritar só pra dar uma chegadinha na porta? Eu tava dando palestra. Ah, a senhora ouviu a minha voz, pelo menos, lá? Não, eu não conheço. Ai, que pena que eu não lhe conheci. Eu fui buscar o reférito pra FIFA, mas não tinha. Omnivill o produto, é? Isso. Deve chegar... É que o feriado atrapalhou. Deve chegar até quarta ou quinta-feira, deve chegar. É a menina que ficou com meu telefone pra usar. Ah, então tá bom. Ah, coloca meu nome aí pra você. Ah, a dona Elisete. Maravilha? Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje, no intervalinho lá, eu vi a dona Leila de Indaiatuba com a filha, levando o tratamento. Consultou semana passada. Um abraço, dona Leila. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? A Irene. Dona Irene. É, eu já fui em duas consultas e estou passando bem. Maravilha. Eu também. Oi? E aí? Quem? O Milton, meu marido. Ah, a senhora é esposa do Milton. O Milton faz tudo? É. Um abraço pro seu Milton também. Que bom saber que a senhora tá aqui hoje ligando. É a primeira vez que a senhora liga, né, dona Irene? Eu não consigo falar, né? Mas hoje conseguiu, viu? Isso. Isso. A Bíblia diz, a Bíblia diz que a sorte e o tempo pertencem a todos. Eu sim. Então, hoje foi o seu dia. Agora, contigo, eu ganhei a consulta. Tá bom, claro. Dona Irene. Dona Irene. Tá, obrigada. Irene do seu Milton. Pode colocar o nome da dona Irene, tá bom, dona Irene? Obrigada. Boa noite. A dona Irene teve resultados fantásticos aqui conosco, né? Sabe, na sexta-feira, sexta-feira, acho que foi, eu estava almoçando no restaurante WEG, no WEG restaurante ali do centro da, como é que é, da praça, no Largo do Rosário, né? Ontem a comida, sexta tava maravilhoso, ontem eu comi ali com alguns alunos, eles gostaram da comida e acharam super em conta, só que hoje ele não abriu, todo mundo reclamou. Ô, seu Antônio! O senhor tá me ouvindo, seu Antônio, do restaurante WEG? Os alunos reclamaram. E amanhã, não sei se eles podem ir, porque amanhã o dia comercial vai ser agitado, movimentado. O problema é nós encontrar lugar pra estacionar ali, pra chegar a tempo de comer, mas vamos tentar, né? Mas eu conheci lá o seu Edson, o seu Edson e a dona Cecília, que mora em Votorantim, né? Na verdade, parece que mora em Votorantim, mora em Minas Gerais, é um pé aqui e outro lá, né? E aí eu tive o prazer de conhecê-los lá na hora do almoço, gente muito fina, um abraço pro seu Edson, pra dona Cecília, que também diz que sempre nos acompanham no programa de rádio, fiquei feliz por conhecê-los, maravilha? Olha só, boa noite, professor. professor, por favor, põe meu nome no sorteio, Solange Maria. Boa noite, doutor Edomar, aqui é a Stephanie. Por gentileza, coloco o nome de Edson, de Jorge Wetter, lá de Iperó. Edson, de Jorge Wetter. O Edson ligado lá a Stephanie. Boa noite, professor. Coloca o meu nome no sorteio, Eduardo Becker, de São Paulo, tá? Quem mais? Quem mais? É só para o pessoal daqui da cidade. Só para o pessoal daqui da cidade, né? A Sinara, a Sinara, quer que coloque o nome da mãe. A mãe veio com ela, de Caxias do Sul. Ô, Sinara, você é tão especial. Vou colocar o nome, vou abrir uma exceção. Vou colocar o nome da sua mãe. Ana Maria Adamati. Ana Maria Adamati. Tá bom? Vamos lá? Vamos colocar o nome? Bom, gente, qual que é o assunto de hoje à noite, né? Olha, será que essas aqui não são? Eu acho que essas aqui são minhas alunas, que estão me acompanhando. A Sinara, Camila e Tatiana. Mandaram um e-mail na rádio aqui. Deve ser elas. O nome tá parecido com o nome das alunas lá, né? Bom, muita gente está participando aqui na página do Facebook. Prof. Edomar Cunha. É só você procurar a página, compartilhar a página, ok? E aí você já fica ligado aqui, recebe a notificação. Mas agora eu quero entrar no assunto da noite, sabe? Eu tenho que hoje hidratar melhor as minhas cordas vocais. Porque eu falei muito, de manhã até a noite, falando. E uma coisa interessante. Os alunos dessa turma já estão se apaixonando pela água de Ibirá. Incrível. Tem uma aluna lá que veio de Santa Catarina. Lá de Itapema. Ela disse, professor. Quando eu saio fora, quando eu viajo. Meu corpo trava. Meu sistema linfático trava. Ela se sente mais inchada. E ela disse, a água de Ibirá tá me despachando tudo. E eu não senti essa diferença. Saí fora e não senti a diferença. Tomando água de Ibirá. Tem uns alunos que, antes de sair, ainda enchem a garrafinha. E levam pro hotel. Pra tomar água de Ibirá lá no hotel à noite. Maravilha. Então, a água de Ibirá me acompanha aqui agora. Pra hidratar as minhas cordas vocais. Hoje, eu fiz uma proposta de falar sobre a alimentação certa. Para o momento certo. É. Nós temos que comer com inteligência. A proposta nossa aqui, sempre, ela é baseada na célebre frase de Hipócrates. Que o teu alimento seja o teu remédio. Que o teu remédio seja o teu alimento. Então, o alimento certo, para o momento certo. Por exemplo. Qual é o alimento certo? Para a criança, bebê, recém-nascido. Qual é o alimento certo? Para os primeiros anos de vida. Para a criança, crescer saudável e ter uma imunidade natural. Uma resistência contra as enfermidades. Qual é o alimento certo, ideal, para aquela fase que todo mundo brinca, né? Que é a fase difícil. Chegam até a trocar a palavra. Eles dizem a fase da aborrecência. A fase da adolescência. Qual é o alimento? Será que tem um alimento melhor para o menino, a menina, o adolescente nessa fase? E para o homem e a mulher na idade adulta? Qual é o alimento certo para a velhice? Hein? Para a velhice. O alimento certo para cada ramo de atividade. Tu trabalha no pesado. Tu trabalha no escritório. Tu trabalha muito com a mente. Muito desgaste mental. Qual é o alimento certo para cada estação do ano? Olha outra coisa interessante. Né? Então, para o recém-nascido. Qual que é o alimento certo para o recém-nascido? Indiscutivelmente, leite materno. Como é que é que a mídia sempre fala? Os médicos, os terapeutas, os nutricionistas, sempre falam? Seis meses. Os primeiros seis meses não daram outro alimento a não ser o leite materno. Só que muitas mulheres, para a descarga de consciência, aguentam os seis meses. Mas partiu de seis meses, elas estão pulando fora. Isso é uma pena, sabia? Porque o ideal seria que essa criança pudesse mamar, mamar e mamar muito mais tempo. A minha menina de doze anos mamou, infelizmente, só até os seis meses de idade. Tomara que ela não esteja me ouvindo agora. Mas ela é dodói. Não é doente. Ela é dodói. É qualquer coisinha, ela se abate. A pequenininha, de seis anos, mamou até dois anos e pouco. E a menina não adoece nunca. E se dá qualquer coisinha, ela... A garganta está ruim. Me dá propis. Ela mesmo pede propis. Dão propis, dão uma vitamina C para ela, dão umas gotinhas qualquer de um dia. No outro dia, a menina está boa. Não tem mais nada. Ela tem uma resistência incrível. Mas mamou dois anos e pouco. E por ela, ela queria continuar mamando mais. Mas depois? E depois do leite materno? Por favor, não compre papinhas industrializadas. Industrializadas. Sopinhas industrializadas para o seu bebê. Dê frutas ao natural. Dê legumes ao natural. Dê os vegetais ao natural. Comece lá depois dos seis meses, dos oito meses. Comece a introduzir as proteínas vegetais. As leguminosas. Os leites vegetais. Não entra no leite industrializado para seis meses, para um ano. Nada disso. Leites vegetais. O leite de coco feito em casa. O leite de coco natural. O leite de aveia. O leite de alpiste. O leite de semente de abóbora. São leites com bom teor de proteínas. Bom teor de gorduras boas. De ácidos graxos essenciais. E aí, os primeiros anos da criança. Quando ela já está comendo. Dois, três, quatro, cinco anos. A infância. A criança precisa crescer. Ela precisa de proteínas. Combinadas. As leguminosas. Com os cereais integrais. Pronto. Proteína. Por falar nisso, tem uma senhora tão querida, de Caxias do Sul, que sempre me ouve nos programas. A dona Geneide. Lá de Caxias do Sul. E ela me mandou uma mensagem esse final de semana. Na correria. Eu acabei não respondendo a sua mensagem. Eu vou lhe responder depois, dona Geneide. Estou em aula, dando aula aqui direto. Mas a dona Geneide, ela está encantada com os nossos programas. Ela escuta lá. E ela tem um probleminha. Eu mando uma dica, um produto. Ela está encantada. e aí ela queria alguma dica de orientação para não comer carne. E ela queria saber como é que ela vai substituir, porque diz que precisa carne, proteína. Sabe, o corpo não absorve proteínas. O corpo absorve aminoácidos. Se você combinar leguminosas, não é legumes, é leguminosa. O que é leguminosa? É feijão. Mas variar os feijões, dona Geneide, o gaúcho só come feijão preto, carioca também. O paulista, só feijão carioca. Feijão preto, feijão branco, feijão carioca, feijão vermelho, feijão fradinho, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, várias leguminosas. Mas na companhia de um cereal integral, o arroz integral, se não tiver problema, outras pessoas, até um trigo integral. Mas tem que ter um cereal e uma leguminosa. É uma fonte de proteína para as crianças crescerem. E aí os legumes e frutas. Só que nos dois, três, quatro, cinco, até dez anos, atenção, mamãe, papai, devagarinho, com carinho, com jeitinho, acostume a criança devagarinho com os sabores mais fortes. Sabe? Ela tem que experimentar hortaliças, saladas, de sabor um pouquinho mais forte. Aí ela só come o quê? Cenourinha adocicada. Alguns comem beterraba adocicada. Alface. Comece a fazer essa criança comer couve. Faça essa criança a comer agrião que protege a árvore respiratória nessa época. Ensine essa criança a comer almeirão que trabalha o fígado, escarola, chicória que trabalha a inulina dela, trabalha o intestino, tá? Trabalha o pâncreas. Então comece a colocar sabores mais fortes na alimentação da criança dos primeiros anos. Pra quando chegar na adolescência, ele já tá acostumado a comer verduras. Eu atendo adolescentes que não comem uma verdurinha sequer. E adolescentes filhos de pais ditos natureba, filhos de pais vegetarianos, não comem verduras, gente. O que é isso? O adolescente tem que comer feijão. Hoje as crianças não comem mais feijão. Tem que comer feijão, tem que comer as leguminosas, tem que comer os legumes, tem que comer as hortaliças, a salada. E na adolescência, principalmente, é a hora da introdução das sementes. Por quê? Porque pra amadurecer o sistema hormonal precisa de zinco. E zinco é um mineral presente nas sementes. Semente do girassol, na semente da abóbora, na semente da melancia, na semente do melão. diminuir a proteína animal para os adolescentes, porque senão deixa eles muito fogueta, muito fogosos, e já vão entrar muito cedo na vida sexual. É, a proteína animal mexe muito com isso. E não é legal amadurecimento precoce. eles têm que amadurecer a personalidade e amadurecer os órgãos, amadurecer as glândulas, os seus hormônios, para chegar na meia-idade, na idade jovem, na idade reprodutiva de verdade, saudáveis, para poder perpetuar a raça de forma saudável. Eu tenho visto adolescentezinhas, né, 14, 15 anos, grávida. Imagina, semana passada eu atendi uma que disse que engravidou com 12 anos. Que horror! Agora, meia-idade. Chegou a meia-idade. Ah, meia-idade sou eu, né? Meia-idade, eu estou na meia-idade. 30, 40 anos. Diminuir cada vez mais, conforme vai passando os anos, diminuir cada vez mais o volume de alimentos cozidos. E começar a aumentar cada vez mais os crus, as fontes de antioxidante natural. Quando vai ficando velho, não é a tendência a enferrujar? O metal não é assim? A ferramenta não é assim? Conforme vai ficando velho, a tendência é o quê? Enferrujar. O nosso corpo também tem um processo de... porque a ferrugem é o quê? É uma oxidação. Então, o nosso corpo, ele tem um processo de oxidação. E conforme vai passando a idade, mais você oxida. E aí, mais você precisa de antioxidantes naturais. Frutas e vegetais cruz, menos cozido e atenção. aumentar a água. Vai envelhecendo, vai passando os anos, vai passando os anos, aumente a água, aumente a água, não diminua a água. Se você toma boa quantidade de água quando é jovem, adolescente, jovem, adulto, jovem, a meia idade, indo para já a terceira idade, você tem que aumentar a água. e os idosos? Idoso não tem que crescer mais nada. Aliás, não cresce, né? Idoso só cresce que nem calda de cavalo, para baixo. Então, não tem que comer muita proteína idoso, não. Sabe por quê? Porque a proteína demais no idoso trava o idoso, endurece o idoso. Então, o idoso tem que diminuir as proteínas e aumentar mais e mais os antioxidantes. O que acontece com os velhinhos? Não tem mais dente, não come verduras, cruas, fruta. O que é que os velhinhos comem de fruta? Se permite comer uma banana, se permite comer uma maçã, alguns reclamam que é dura, não come impera, muito pouco comer pera. Pera é a fruta dos hipertensos. Maçã, quem come uma maçã por dia, mantém o médico afastado da família. Lavar bem a maçã, comer maçã com casca, tá? Comer abacaxi, porque o abacaxi, ele tem tanta enzima que dissolve os aglomerados, dissolve as calcificações em lugar errado, o acúmulo de gordura nas paredes das artérias, dissolve aqueles nódulos, cistos, tumores, coágulos, o abacaxi destrava a pessoa. melancia, lava o corpo, melão, tá? Então, aumente a ingestão de antioxidante. E vovô, vovó, que está me ouvindo nessa hora da noite, cuidado na ingestão da água. Fizeram um exame, já falei isso outras vezes, fizeram exames e detectaram através de exame de imagem o cérebro do idoso encolhido dentro do crânio. Com folga dentro da caixa. O cérebro encolhido dentro do crânio. E aí foram aprofundar. Descobriram que esses idosos, com o cérebro encolhido, desidratado dentro do cérebro, sofriam de depressão. E detectaram que a causa era desidratação cerebral. Falta de água. Então, o alimento certo, na hora certa, no momento certo, o alimento, por exemplo, de acordo com a atividade. O cara trabalha de pedreiro, o cara trabalha na roça, o cara trabalha no lixão, carregando lá, aquele que corre atrás do caminhão do lixo, né? Como é que é o nome que se dá? Gari, né? O cara trabalha na atividade brutal, pesada. Claro, ele requer mais proteína. Muitos desses são capazes de dizer para mim, ah, tu fala em comer fruta, comer verdura, porque tu não trabalha o trabalho que eu faço. Concordo. Você tem que comer mais proteína vegetal. Você tem que comer carboidrato complexo, não carboidrato simples. O que é o carboidrato simples? É o doce, é o refrigerante, é o pão branco, é o arroz branco. Tu tem que comer carboidrato complexo, mandioca, batata, inhame, milho, polenta de milho, tá? Tu tem que comer carboidrato complexo. Tu tem que comer gordura boa, castanha, nozes, amêndoa, amendoim cru, não torrado. Amendoim, amendoim não se come torrado, é cru. Amendoim torrado é saturado, é gordura saturada, tá? Atenção, mas nem por isso que tu tem que comer alimento mais forte, porque tu trabalha no pesado, nem por isso descuidar dos cruz. Porque o cara trabalha no pesado, ele acha que tem que comer alimento mais forte, mas daí ele ignora os vegetais. Os vegetais, os cruz, vão neutralizar o efeito dos alimentos que provocam oxidação. Tu pode comer um alimento mais, como é que diz o sustância? Pode comer, tudo bem, mas você precisa comer também cru. Aliás, eu sempre digo, eu não sei comer um prato de arroz e feijão sem comer uma coisa crua. Se não tiver nada de folha para mim comer cru, uma cenoura, uma beterraba, um magrião, uma couve, um almeirão, se não tiver, por favor, eu digo, me dá uma, eu falo para a esposa, me dá uma cebola crua para eu comer uma cebola, que não chega a me dar água na boca, uma cebola crua na hora da refeição. Me dá uns dois dentes de alho cru, me dá um pedaço de gengibre, mas eu tenho que comer uma coisa crua junto com o quente, com o cozido. Só cozido é morto. Na época quente, na estação quente, tu tem que comer alimento mais leve, mais frutas, fruta cheia de água, melancia, melão, manga, abacaxi, tu tem que abusar das frutas aguadas. Mas nós estamos agora na estação fria. Para mim, aqui, não tem nada de frio. Tá? O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal da Bahia, reclamam que está frio, que está friozinho aqui. Frio, digo para eles. Tudo bem, na estação fria, você tem que comer alimentos mais encorpados, mais calóricos, mas não doce. Vai nos feculentos, né? Numa mandioca, numa batata doce, no inhame, mas mesmo no frio, atenção, são duas coisas que eu brigo. você não pode diminuir as frutas, os vegetais, você tem que comer frutas, tem que comer vegetais, no frio também, ok? mas você também tem que tomar água, né? Hoje uma aluna diz, ah, eu estou com a boca seca, eu estou com os lábios secos, é por causa que eu estou usando o aparelho. Água, falta água, a melhor coisa para hidratar é água, tá? E se é que tem que tomar água, água todo mundo tem que tomar, o pessoal lá do sul, ai, professor, como é que a gente faz para ter essa água lá? Bom, o pessoal, é uma moça aí de Itapema, Santa Catarina, é ali litoral, eu digo, olha, já existe um projeto aí de se levar a água para o litoral catarinense, até Porto Alegre, então, você tem que ir atrás. Agora, não tem água de Ibirá, procure da melhor, mas tome água, tome água, tome água. Agora, nós que temos, hoje eu falava para os alunos, o pH da água de Ibirá, os alunos, o que? Tudo isso? É 10,24 de pH. Então, para quem entende disso, uma água verdadeiramente alcalina. Aí, uma outra aluna, tá, mas qual é as virtudes da água de Ibirá? Além de ela ser alcalina, eu dizia, é uma água que tem um complexo de minerais que, por si só, equilibra muitas funções do corpo. Aí, eu dizia para eles, dores, dormências, formigamentos, câimbras, tendem a se normalizar e desaparecer só com o uso adequado da água de Ibirá. Eu falava para uma outra lá, só em mudar um pouquinho a alimentação e usar água de Ibirá, a glicose se normaliza. E aí, eu dizia para eles, eu digo, vocês podem ver ali, cada vez que a gente troca o galão de água no receptor, aqui a água de Ibirá São Romão, eles são tão cuidadosos que não vem uma sujeirinha. não vem um farelinho, o sistema de transporte de galão deles chega a ser chatinho com a gente, eles exigem o mesmo galão, mas tu pode chegar e derramar água de Ibirá tranquilamente, assim, que não vai te deixar um farelinho, uma sujeira, um resíduo, uma oxidação, nem nada. Então, eu não abro mão da minha água de Ibirá São Romão. Eu até vou hidratar as cordas vocais agora, porque hoje já falei demais para o meu tamanho. Então, anote aí o telefone da água de Ibirá São Romão, 30, 33, 15, 25. Vou repetir, 30, 33, 15, 25. Se você quiser informação dessa água, pessoas de fora querem ligar, ligam para, liguem para a água de Ibirá, é só colocar o zero, operadora, 15 na frente. 30, 33, 15, 25. Quem é daqui, vai lá conhecer, vai visitar eles, vai lá experimentar a água de Ibirá, lá na loja, ali pertinho da rodoviária, na Juscelino Kubitschek, acima da rodoviária. Juscelino Kubitschek, 660, ou, é 660, né? Juscelino Kubitschek, 660, ou na, na professor Luiz de Campos, 137, ali pertinho do zoológico. Beleza? E o pessoal lá de, de, como é que é? De Capão Bonito, lá eles também têm água de Ibirá, né? Com o seu Osvaldo, nosso amigo Osvaldo, 99719-6300, 99719-6300. Então, vamos combinar? Eu vou tomar uma aguinha. Você vai ouvir agora uma linda mensagem musical para descansar um pouquinho. O professor também vai descansar. E eu já volto para ler a tua mensagem no WhatsApp do programa. 15-9-811-8-5655. 15-9-811-8-5655. Ou aqui na minha página no Facebook. ? Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bíblia A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha Aqui pela novamensagem.com.br Vamos às mensagens do Facebook? Deixa eu entrar aqui e começar Do começo, de onde eu parei, só um pouquinho Só um pouquinho, só um pouquinho Aqui, aqui, só um pouquinho Pronto Nisseia Faria De Ourinhos, boa noite Sara Costa Eu tenho diabetes Tenho sofrido muito Pode me ajudar? Claro, Sara Falei agora Falei agora Há pouco De além de tirar o doce Tirar o trigo O leite também Não é legal Para quem tem diabetes O leite O queijo A não ser o iogurte natural É o único lácteo Tá? Mais vegetais crus Eu tenho um livro De um guru Americano Guru Um mestre Um médico Doutor PHD O nome do livro é A cura pelo diabetes A cura do diabetes Pela alimentação viva É possível curar até o diabetes tipo 2 Total O tipo 1 é mais resistente Mas também se consegue reverter Com alimentação crua Alimentação viva Lilian Cristina Cotona Boa noite, professor Edomar A Sara Costa A Sara Costa Da onde é a Sara Costa? Se ela fosse daqui Eu podia colocar O nome dela Mas não sei da onde ela é Ah, ela é daqui Eu acho Coloca o meu nome Também no sorteio Sara Costa Tá? É É O Paulo Tomozic Já colocamos o nome dele Ele diz Boa noite, professor Minha mãe tem hérnia de disco Tem vermelho? Claro O Paulo Com muito sucesso Cloreto de magnésio Power maker É fantástico Para hérnia de disco Tá bom? Edivaldo Santos Do Rio de Janeiro Pastor Edivaldo Santos Um abraço É Tereotismo Boa noite O que fazer Para tumores benignos Ou Menos mal, né? Tumor benigno Você tem que Fazer uma dieta Rica em enzimas As enzimas Ajudam a Desmanchar Nódulos Cistos Tumores Uma dieta De frutas E verduras Cruas A cura do limão Né? Plantas como Graviola Folha de graviola O xia amarelo Unha de gato São plantas Fantásticas Para isso Ok? A Tamire Chaves Escreveu Coloca o nome De Rafaela No sorteio Hélia Ribeiro Boa noite Lorena Moraes É Guetem Cristiane Gomes Faria Falou Há pouco Antes Do programa Comigo Por mensagem Mudou-se Para Uberlândia Um abraço Para a minerada Rose Lima Rose Lima A Rose Lima É a Rose Que está No curso Está me acompanhando Do Rose Maravilha Boa noite Né? É Quem mais Aqui? É A Tânia Boa noite Professor A Tânia É Como é que é Tânia? Ela complica as coisas aqui É Tânia Tânia É Quadros Tânia Ela faz uma manobra Aqui Que a gente tem que fazer Uma manobra no sério Para poder ler É A Tânia Quadros Né? A Soninha De São Paulo Sônia Rocha Faria A Márcia Guerra E a Néria Santos Ex-alunas A Vanessa Barbosa Soares Boa noite Professor Edomar Coloca o meu nome Por favor No sorteio Obrigado Cada programa Aprendo Mais Carlos Henrique Arnaldo Lá de Rondônia E a Néria Boa noite Professor Alguma indicação Para criança Com Catapora É Catapora São as chamadas Doenças Benévolas Né? Os probleminhas De infância Bom Tem muitas coisas Aumente a ingestão De vitamina C Dá 500 miligramas Dependendo da criança Dependendo da idade 500 miligramas De hora em hora Ou a cada duas horas Dá extrato de próprios Aí umas 15, 20 gotas De hora em hora Tá? Dá um chazinho aí De É Eucalipto Com sabugueiro E Tansagem Para essa criança Ok? A Márcia Boa noite Márcia Tô cansado Márcia Não pude dar atenção Que vocês mereciam Hoje durante o dia No grupo Lúcia Rodrigues Verônica Serafim Lá do Rio Grande do Sul É Outra aluna Vilma Rodrigues Outra aluna Maria Bethânia Rocha Do Recife Dona Edi Freitas Wesley Souza Ademir Ademir Boa noite Professor Coloca o nome de Ademir Ademir Para o sorteio Áurea Silva Boa noite Priscila Araújo Não gosto Eu queria que fosse Priscila Cunha A minha filha Lá de Casada Lá de São José do Rio Preto Também tá me escutando Olha que ela botou aqui Oi pai Tá bonitão Hein Obrigado Gostou Olha aí Sibeli Aparecida Coloca meu nome no sorteio Boa noite Sandra Barros Martins A Tânia Quadros pergunta Câncer benigno inicial de mama O que pode usar? Solução de Lugol a 5% Solução de Lugol a 5% 5 gotinhas Num meio copo de água Na hora de dormir Muito, muito, muito melão E aproveita o restinho Da safra da mexerica Use e abuse da mexerica Ok? Boa noite Professor Satisfação em ouvir o seu programa Sempre aprendendo muito Sou a Sueli Rodrigues de Sorocaba Por favor Coloca meu nome no sorteio Sueli Rodrigues Boa noite professor Ah, já colocamos o seu nome aqui Eduardo Becker E aí ele diz Eu tenho chácara em Boituva E às vezes te escuto em São Paulo Este mês de julho Estou direto em Boituva Pois é mês de férias É, o telefone dele é de São Paulo Eduardo Becker Boituva, São Paulo Já colocamos o seu nome, Eduardo Maravilha E aí eu tenho muita satisfação em tê-lo aqui como ouvinte Boa noite Boa noite, doutor Coloca meu nome no sorteio Miriam Paulo Tá? É, quem mais? Quem mais? É, que ficou aqui, ó O Zamonel Pede pra colocar o nome E aí ele pergunta o telefone do restaurante lá vegetariano Eu mandei pra ele rapidinho aqui o contato Que eu tenho salvo, né É, pelo menos no WhatsApp Boa noite, professor E coloque Maria Aparecida no sorteio Beleza? É Oi, professor O programa está uma benção Os remédios Regenerales Mental Vita É E o Traumagra Dá um sono danado Dá um sono danado Helena de Sorocaba Oi, Helena Olha, tanta gente, Helena Pede aqui Alguma coisa pra relaxar Pra dormir melhor Olha só Você deu o teu testemunho aqui Traumagra Mental Vita E o Regenerales Trabalha a ansiedade A depressão Né As perdas E já relaxa Já dá um soninho tranquilo Beleza? A Maria Bethânia lá do Recife Pergunta Qual a fruta ideal Pra antes de dormir? Maçã O ideal Perfeito 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 É não comer nada Mas se for comer Uma maçã E uma colher de mel Antes de dormir Ok? Maravilha? Quem mais? Quem mais aqui Rapidinho pra terminar Tá? Lídia Pinheiro Lídia Lisboa De Rio Bonito Rio de Janeiro Olha como é que ela Chegou o nosso programa Onde deve ser Rio Bonito, hein? Edivaldo Santos Ah, o pastor Edivaldo Santos Diz aqui, ó Eu estou em Sorocaba Dá pra colocar meu nome no sorteio? Claro Ele mora no Rio de Janeiro Mas tá em Sorocaba Na casa da filha do Genro E o da Oliveira Conosco Me acompanhando Boa noite Boa noite, professor O que faço pra queda de cabelo E unhas frágil Pra terminar, então Queda de cabelo Tem que limpar o intestino Tem que regular a parte hormonal O estresse Né? Então, olha só Tome FEM De feminino FEM F-E-M FEM Uma colher de sopa rasa Três vezes ao dia com água Se puder associar com o estar bien FEM e o estar bien Melhor ainda Tá? O estresse Agora, solução de Lugol 5 a 5% Umas duas, três, até cinco gotinhas Num copo de água Na hora de dormir E agora, local Suco de couve Repolho e tomate Em partes iguais Massagear o couro cabeludo 40 minutos Uma hora antes do banho Com o suco da couve Repolho e tomate Coloca uma toca Uma toalha Deixa até a hora do banho Três vezes por semana Fantástico, fantástico Beleza? A Ilda Oliveira Diz Estou assistindo Seu programa Maravilha Da onde é, Ilda? Da onde você é, minha amiga? Ilda Oliveira Não lembro Tá? E pra terminar Aqui, ó Pra terminar É Boa noite, professor Coloca meu nome no sorteio Aparecida 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 Apenas Tá? Beleza? Beleza, Helena Beleza, tá? Bom, gente Chegou a hora Deixa-me abrir O aplicativo O aplicativo É que faz o sorteio Aqui na rádio Ó, a Ilda Oliveira É de Sorocaba Pode colocar o nome dela Pro sorteio também Então Vamos lá Vamos lá Só um pouquinho Vamos lá Vamos lá 22 22 22 Ademir Ademir É o primeiro da noite E o número 10 Ademir e Paulo Tomozik Ademir e Paulo Tomozik Precisam ligar A partir de amanhã Horário comercial Falar com a secretária Pelo telefone 33 26 17 47 Esse é o telefone Do meu consultório 33 26 17 47 Por hoje era só Amanhã tem mais Falando de saúde Com o professor Edomar Cunha Boa noite a todos Obrigado a todos Pela audiência E você